E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui na minha conta principal, vamos jogar um pouquinho nela Tô com missão galera, destruir inimigos, de boa Aqui eu vou ter que começar a fazer essas daqui né E no desafio, eu tô no segundo ainda, essa conta aqui eu não tô assim, indo tão forte nela Eu tô focando mais na conta do Roma Lenda, beleza pessoal? É, vamos escolher uma combinação, eu gostei de ir de martelo hein galera Na última vez que a gente jogou de martelo aí, a gente foi muito bem, vocês viram? Vamos de martelo e viking de novo, eu gostei Tiro violento, deixa eu ver se eu tô usando ele aqui Que eu jogo sem gravar, pelo menos vou fazer missão né Nessa conta aqui, esses dias tá sendo assim, na conta do Roma Lenda Qualquer tempinho que eu tenho extra lá, eu jogo lá Mesma missão eu já tendo feito, eu jogo pra juntar as estrelas né Sem entrar na garagem né, se não entrar na garagem fica difícil Boa, já tamo, vamos com essa pintura, primeira vez que a gente vai usar ela Tiramos aí no último vídeo Quando entrar aqui na batalha, eu volto aí Bom galera, entrando aqui na batalha, se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã E também às 8 horas da noite, beleza pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações E vamos lá, vamos tentar vencer No vídeo passado jogamos muito bem de martelo Vamos tentar repetir o desempenho né Só de repetir o desempenho já tá bom, porque jogamos muito mesmo Fizemos muitos kills né Temos aqui numa polígono, modo assalto Temos que atacar né Vamos tentar Opa Foi no reflexo aqui, mas não fui eu que matei não, vocês viram Olha, eu droguei a destruição Esquisito, eu tinha drogado a destruição e ela não apareceu Fica esperto aí mano Não Não, vou morrer Sabia, eu errei o primeiro tiro Martelo é difícil pra mim Só pela mira que tem que ser realmente bem certinha Pra pegar um dano bom Vamos sem a bandeira aqui E vamos tentar atrapalhar a base deles Olha o Rian aqui, olha o Ryan Travamento também ajuda né Essa mira minha também ajuda muito Caiu fedendo, o Ryan Nossa Acabou minha bala Boa, boa, pelo menos o outro vai capturar lá Você viu que foi a estratégia minha né Eu chamei ele pra vir me matar E o outro foi e capturou Tudo pensado, vocês estão ligados o que? Estão achando que é o que? Que é tudo pensado Ferrou Fumegante e ricochete contra mim É, o Martelo é bom mesmo com a destruição né Com a destruição que ele é violento Sem destruição ele é bem fraquinho Brincadeira em frente desses caras aqui também né Eu tenho proteção contra ricochete? Deixa eu ver aqui Não, vamos colocar então Melhor Tem trovão lá Tem mais inquietinho Uma Isda na base que eu lembro Seria bom por Isda né Pra ajudar o cara a capturar ali ó Eu vou por Isda galera Eu vou tirar o Martelo E sim andar na garagem Que eu fico nervoso quando entra Muito nervoso Porque aí eu tô perdendo tempo né E tempo é vitória Aqui nesse jogo Quando eu fico aqui parado Entendeu? Imagina só Beleza, vamos lá Isda E a proteção contra trovão Que eu já tô, certo? E eu vou tirar essa do elétrico E eu vou colocar contra ricochete Pronto, vamos lá Lindomario Vamos lá Bom, a gente captura isso aqui meu filho Ninguém segura Cadê minha destruição? Tá aqui Eu vou morrer primeiro que ele né Porque o problema é esse gelo aí né O gelo também né Brincadeira Esse cara coloca gelo Não vai dar Boa Tem outro cara com Isda Do lado de cá Aí sim Assim dá pra gente ganhar Olha a Lindomario Deixa eu ajudar o Ricardinho Primeiro aqui ó Nosso Deus Tá tomando um monte de tiro Essa alteração do fumegante Que ninguém entende né Ninguém sabe que alteração que é O time deles vai ganhar Fácil desse jeito Tinha que ir Alguns dos nossos times Tinha que ir lá pra frente lá ó Atacar eles Pera aí Lindomario Sobreviva meu filho Valeu Será que dá? Boa Dois Isda Dois Isda dá hein Boa Levaram o gelo Não Ah mano Putz Eu não vi que ele tava morrendo Ali foi erro meu mesmo Eu achei que ele tava com a vida quase completa Sei lá O time deles tá indo bem Tá defendendo bem Meu time tinha que ter uma Magnum Olha o Roger lá ó Tinha que tá mandando bala lá na base deles Com destruição dupla E acabou com a base deles Acabou com a base deles Boa Conseguimos atacar uma Deixa eu blindar aqui Deixa eu te ajudar mano Pera aí Boa Mais uma Deixa eu recuar Deixa ele pra lá agora Olha Alemão Se vira aí Que eu tenho que ajudar o outro Aqui Por aqui mesmo não Ferrou aí Ferrou Era pra ser por aqui Prender ele ali Se bem que tem dois lançageiros Isso Magnum Só que a Magnum Tá sem destruição né Então Enfim Seria bem melhor Com a destruição dupla Pera aí Ricardinho Pera aí Vai E se o garoto Manda dano neles aí E se o garoto Manda bala Nossa Vai Ricardinho Não Putz Levaram ele Boa Mas o iz da nossa ali Tem um elétrico Já nosso Na base deles Só que a gente tem que Capturar três Agora no final O problema é que Eu que vou ter que pegar Esse aqui E eu Era pra estar curando né Mas não quer dizer Que eu não consigo Não Vai garoto Mais uma Sozinho Bom time Temos que capturar Mais duas O time deles Tá meio Tá apreensivo Só que Estão indo bem Estão indo bem Pera aí do armário Pelo amor Eu acho que não vai dar tempo Ele levou muito dano Vai morrer Alguém aqui Ou eu vou ter que imitar De novo sozinho Não vai dar não Eu vou ter que ir Não tem tempo Me ajuda aqui Não Não É eu tive que ir Tive que tentar Porque o tempo Tá acabando A única chance Era aquilo ali Mas jogou bem Jogaram bem Parabéns pela vitória Tentamos no finalzinho DP ridícula minha né Mas Quem me conhece de Isda Sabe que minha DP É isso aí mesmo Por aí Bom vamos mais uma Vamos continuar Tive que tirar o martelo Pra colocar o Isda A Isda Ou o Isda Eu não sei Mas No final O time foi bem Só que o time deles Conseguiu defender ainda Parabéns Vou tentar na próxima batalha Eu volto aí Bom galera Entrei E eu não vou nem drogar Deixa ele matar Deixa ele matar Oi Ah então tá né Entrei numa Cangur Numa Cangur Assalto E vamos lá Vamos lá Estamos na base Que ataca né Temos que atacar Temos que ir pra cima E eu vou Naquele jeito né Vou Tentar Ir dando vida Eita nós Esse cara aqui Opa Caixa de ouro Será deixada em breve Só que eu estou quase morrendo Olha que triste Mas tem um duque de vida Aqui que vai me salvar Cadê a capivara Tá lá Vai pegar o titanzão Vou tentar Mas Opa esse cara aqui Vou ter que atrapalhar ele É minha Ah pegou Pegou o viking Vamos lá Vamos lá Vamos tendo que capturar A bandeira Vamos lá O Nenix Pegou Olha o Ister XT Ali na frente Vocês viram? Pera aí mano Você é muito rápido Eu não vou conseguir Vou conseguir até dizer não Falou Você vira aí Vou ajudar ele aqui Apesar de não dar XP né Brincadeira Pera aí Olha só Ué Tô ganhando XP O que que é isso aqui? Como é que antes Eu não ganhava E agora ganhei Porque vocês viram antes Ou será que aquele dano ali Que ele tomou É um dano de um chamas Não sei Não sei Mas vocês viram ali Cadê a gold mano? Fiquei preso aqui Não dá nem tempo De eu ver onde é que tá Gostoso Pegou Parabéns Mas vocês viram né Dava nem tempo De eu ver E tô à toa Valeu Eu queria que você atirasse muito aí Pra eu ver se eu vou ganhar XP Atirei Deixa eu soltar isso aqui Pronto Vai lá Porque eu quero ver Como é que antes Não dava Atira Pode atirar Isso aí Vai atirando Eu tô aqui Marshall Ou Marshmallow Sei lá Aí ó Não aqui Eu vou conseguir XP Porque Ele tomou dano né Aqui Pode ser porque O cara tá com alteração Aqui é por causa do gelo Esse gelo atrapalhou tudo Mas eu acho que eu não tô ganhando não hein Eu acho que aquela hora Eu consegui Porque ele tava Ele tinha tomado um dano De um De um vulcão Ele tá vermelho Com alteração Aqui ó Vamos ver esse cara aqui ó Ele tá lá Ele tá pisando Tá tomando dano dele mesmo Vamos ver Ah lá Não tô não É não mudou nada Continua não ganhando Olha só Antônio Que legal Parabéns XT Bicho doido Será que eu consigo? Sozinho? É porque um mito sozinho Vale por 7 Jogador comum Então ele vai conseguir ó Ó Olha que ele consegue ó Cheio de estilo Tem que ter estilo Se não for em estilo Não tiver estilo Você não é mito Entendeu? Mas a chance de ganhar é grande De a gente perder né É grande ainda Porque tá só a 10 pontos Vamos por aqui Boa Pegamos mais uma aí sim Vou blindar Então com especial Dá pra usar perto dos dois aqui ó Pelo menos desse cara aqui ó Que ele tá precisando Da cobertura aí Que eu vou lá capturar E martelinho Ah não Não acredito Isso me mantém vivo Me mantém vivo Pegou? Porque se eles mantessem eu vivo Aí no caso Daria pra eles pegarem de mim ali Se eles fossem rápidos Mas não deu Mas tá bom Lá vai o Marshmell Marshmell Capturou mais uma Vai comigo João Antônio João Chamei o cara de João Boa Eu vou ir Eu vou tentar hein Ferrou não vou não Depois eu vou Onde eu vou soltar Essa bandeira aqui Esse cara aqui Acho que vai me matar Mas eu vou pegar ele ó Com dois segundos Caiu fedendo Não Eu sou oista Calma aí Oista Primeiro que ele faz É manter os outros vivos Isso aí Pronto Pessoal aqui Tudo rico aí Todo mundo de XT Todo mundo com skin de torreia Não tô entendendo Como é que pode? Todo mundo de alteração Consegui mais uma É isso aí time Vamos ganhar Essa aqui Não tem mais jeito Eu acho que se ele tomar dano Da própria torreta Eu não ganho ponto Igual a Striker ali ó Eu moro aí Com nada Que imortal Opa Tem um cara aqui Tentar ajudar ele a capturar Cheguei a Isda Putz Quase conseguiu Mas foi bom Foi bom Ganhamos galera DP ruim Como sempre De Isda Como sempre de Isda Salve aí Tô à toa É nóis Não dá mais tempo De pegar mais nada E essa alteração É uma covardia Essa alteração do martelo Já que é uma covardia Eu vou pegar no futuro Lógico Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Jogamos um pouquinho Na conta principal Missão Eu talvez tenha feito Um pouquinho dessa Essa aqui com certeza Foi duas batalhas Moda Assalto Enfim Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau